MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor, fé para vencer o mundo. MÚSICA 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 Agora sou um filho seu, Cristo meu bom Mestre Ninguém tem tanto amor por mim como Jesus, meu Salvador Por isso a vida entregou, Cristo meu bom Mestre E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito Visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória O mistério da piedade é Deus se manifestando em carne 1 Timóteo capítulo 3, verso 16 Como para aqueles tradicionais de então Era impossível Deus estar manifestado em Jesus Cristo Por causa da sua maneira simples de se manifestar ao mundo Assim também em todas as épocas da igreja Os homens naturais Os simplesmente religiosos Não podem compreender A altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o comprimento As profundezas de Deus Que se manifestam em simplicidade Que se não tiver o Espírito de Deus Não pode conhecê-la O homem que não tem o Espírito de Deus Não conhece Deus Nem tampouco a sua manifestação Conhecer Deus mentalmente Não resolve nada Muitos podem pregar até verdade Acerca de Deus Mas é coisa mental apenas Aquilo não opera em suas vidas Porque não desceu de forma alguma em suas almas A mensagem que temos crido E por isso temos falado Temos pregado Cri Por isso falei É uma mensagem que pode ser Como a Bíblia Sagrada Recebida na mente Mas tem que ser recebida na alma Isto não é para quem quer Não é para quem corre É para quem Deus chamou Porquanto ela é a mensagem que revela o Apocalipse A Bíblia Sagrada E por isso Satanás a odeia Porque a revelação do Gênesis E do Apocalipse especialmente Tira a máscara religiosa de Satanás E mostra Quem é o anticristo Quem é o falso profeta Quem é a besta O que são estas organizações religiosas De onde procede a semente Caimita De onde procede Toda a prostituição O crime E tudo o que não presta Tudo o que é mal A revelação do Gênesis E do Apocalipse É simplesmente Odiada por Satanás Por isso que aqueles que Não amam a verdade Não têm a semente de Deus Odeiam como Caim odiou Abel Eles odeiam a mensagem da revelação Porque Abel tinha a mensagem da revelação Embora ele não tivesse uma concepção mental A revelação opera de dentro para fora A pessoa age De uma forma revelada Sem contudo poder fazer um esquema gráfico daquilo às vezes Sem contudo poder até explicar mentalmente Vamos pegar Abel e perguntar para ele Por que você matou um cordeiro Enquanto Caim ofereceu Verduras, legumes, frutas Um altar muito lindo Por que você não tentou Construir uma coisa maior e melhor do que a de Caim? Isso foi a revelação Ele não sabe explicar Como eu também não saberia explicar E não sei explicar De uma maneira mental Por que Deus cruzou o meu caminho O meu caminho de fama De personalismo E de tantas outras coisas No campo religioso Cruzou o meu caminho com esta mensagem E me levou a crer Que Elias Veio nestes dias Nesta era novamente Para preparar a noiva gentílica para o rabo Pergunta Aqueles que têm recebido esta mensagem Rompido barreiras Vencido muralhas por causa dela Por que? Eles também não sabem explicar de uma maneira mental Simplesmente sabem agradecer a Deus Pela sua misericórdia Pelo seu amor Isto é mistério de piedade Se manifestando em carne Deus em Cristo Cristo na igreja Para que logo esta igreja esteja No reino restaurado Por isso, ouvintes, amados irmãos No sétimo selo O profeta desta era Mostra coisas profundas Porém simples Que muitos torcem para a sua própria perdição Ele nos mostra no sétimo selo Que a igreja É raptada É arrebatada No quarto selo Ao final do capítulo 4 de Apocalipse A igreja já não está mais na terra A igreja noiva Portanto, nós temos o primeiro O segundo O terceiro E o quarto selo Revelado De uma maneira clara Que não precisa interpretação Você conhece a mensagem As sete eras da igreja? Ele queria pregar as sete taças As sete pragas Mas o Espírito de Deus Mostrou que ele já Houvera pregado tudo Com aqueles selos Que ele revelou Então Nós conhecemos até o rápido E como aconteceu Durante as eras Como Aconteceu Se desenrolou O ministério Daquele cavaleiro Do cavalo branco Do cavalo vermelho Do cavalo preto E por último Será do cavalo baio A mistura de cores Quando ele será a besta Nós sabemos tudo isto E que no quarto capítulo Ela então foi raptada Para voltar em cena Somente no capítulo 19 de Apocalipse O quinto selo e o sexto selo São coisas reservadas para os judeus Não tem nada a ver com os gentios A igreja já foi raptada O sexto selo São as duas testemunhas De Apocalipse 11 Interrompendo a natureza Por último Temos o sétimo selo E o que é o sétimo selo? Diz ele na mensagem O sétimo selo Parágrafo 48 Que é a revelação Do sétimo selo É completamente Sem palavras Se ele disse que a revelação Do sétimo selo É completamente Sem palavras Quem sou eu então Para ter palavras Acerca do sétimo selo? Quem é você? Qual é o ministro? Qual é o doutor? Qual é o profeta? Qual é o mestre? Qual é o pastor? Que tem a curiosidade Ou mais do que isso A petulância De falar O que é o sétimo selo? Fora daquilo que o sétimo anjo falou A revelação do sétimo selo É sem palavras É uma vida vivida Pois se trata inclusive Do dia E da hora Do arrebatamento Que ninguém sabe Nem os anjos E foi o segredo Que ficou ali dentro Por ser revelado Pois houve silêncio Caso contrário Satanás Personificaria isto Porque até onde Tudo que foi revelado Ele tem personificado Ele não está dizendo Por aí que nós já estamos No milênio Que o milênio Já foi introduzido E que não precisa mais De ceia Nem batismo Nem coisa alguma É uma farsa De satanás Para iludir Os que não têm A semente elegida Trazendo coisas Do futuro Para o presente Que ainda estão Por acontecer Porque enquanto Você não vê Que o falso profeta Virou a besta Recebeu o poder A plenitude Para se manifestar Como besta Também a noiva De Cristo Ainda não recebeu A plenitude Aquele poder Que aporá Nas bodas Do cordeiro Ainda não Veio aquele Grande estrondo Ainda não Foi infundido Aquele grande Batismo Do Espírito Santo Não para Espetáculo Público Mas sim Para Introduzi-la Nas bodas Do cordeiro Quando o poder Diabólico Desce sobre O falso profeta Fazendo dele A besta Dando-lhe Todo o poder Terreno O poder De Deus Desce Sobre o seu Corpo Sobre os eleitos Dando-lhe O poder Celestial Para a meta Celestial Para as bodas Do cordeiro Então Nós vamos Formular uma Pergunta Pelos irmãos O que devemos Fazer Como devemos Nos portar Daqui por diante É conjecturando É forçando É fazendo Pressão Não No sétimo selo O profeta Ensina Como continuarmos Como prosseguirmos Teríamos algum risco De ficarmos aqui Se não aparecesse Um grande gênio Na nossa frente E nos explicando Mistérios Que hão de Acontecer Como vai ser O milênio Como vai ser Tudo isso Detalhadamente Coisa que o próprio Sétimo anjo Não fez Isso será Avançar Sem Autorização Importa saber Que estaremos Nele Importa saber Como devemos Viver Para estarmos Nas bodas Do cordeiro Para estarmos No milênio Isso é o que mais Importa A congregação Ao povo O profeta Diz Não trate De interpretar As coisas Não trate De fazer Algo mais Algo mais Que é viver Simplesmente Uma vida Singela Dando toda Honra E adoração A Jesus Cristo Todos Entendem Amem-no Com todo Seu coração O amam Mas ele ainda Diz No parágrafo 192 Do sétimo selo Nós citamos Os parágrafos Porque muitos Têm estas mensagens Escritas E eles gostam De conferir Então 192 Do sétimo selo Então eu creio Que para nós Que não conhecemos isto Não será conhecido Até esse tempo Porém sim Será revelado Naquele dia Na hora Quando deve ser Revelado Aquele segredo De dentro Do sétimo selo O dia E a hora De partir O que nós devemos Fazer então É ser sumamente Reverente Ante Deus E servir-lhe E fazer Tudo o que Sabemos fazer E viver Vidas justas Vidas cristãs Como devemos Portar Que pessoas Nos convencer É uma pergunta Que São Pedro Faz E nós Formulamos agora Pela congregação Como devemos Continuar Limpem suas mãos Paguem suas dívidas Trabalhem Como se ele Viesse daqui Vinte anos Mas viva Como se ele Viesse agora Esteja pronto Esteja com A boa consciência Diante de Deus No parágrafo 194 Do sétimo selo O profeta diz Espero que cada um Sirva a Deus E faça O que é correto Amem-no Toda a sua vida E sirvam-lhe E Deus Se encarregará Do demais Está vendo aqui Uma resposta Um mistério Resposta para Aqueles que estão Muito preocupados De como vai ser De que jeito será Amem-no Toda a sua vida E sirvam-lhe E Deus Se encarregará Do demais Se o pastor É especulador É interrogador Está especulando Conjeturando A congregação Fica do mesmo jeito Tal o espírito Que opera No pastor Opera na congregação E ela não vai Num nível de fé Mais alto Do que Do seu pastor O grande Mistério Da piedade Não é Deus Se manifestar No futuro É Deus Se manifestar No presente É Deus Em carne É Deus Em você E isto É comprovado Pelo seu amor A sua palavra Pela sua vida Singela Dando-lhe honra Crendo você Que o demais Ele se encarregará Como Abraão Disse para Isaac Deus Para si Cordeiro Proverá No parágrafo 198 O profeta Ainda diz Então até que Chegue esse tempo Oremos todos Vivamos vidas justas Cristãs Vivendo na expectativa De sua vinda Se esta fita Chegar às mãos De certas pessoas Em alguns lugares Não tratem vocês De formar Algum ismo Com isto O único Que devem fazer É continuar Servindo a Deus O único Que devem fazer É continuar Servindo a Deus Porque este Grande segredo É tão tremendo Que Deus Nem permitiu Que João O escrevesse Sim Sétimo selo Parágrafo 198 Você Que foi alcançado Por este Programa de rádio Você Que foi alcançado Por este Ministério E que confia Neste Ministério Para o seu Arrebatamento Para o seu Rapto Para esta Manifestação De Deus Em sua vida Atende Para o meu Conselho Porque é o Conselho Do sétimo Anjo Diga O único Que você Deve fazer É continuar Servindo a Deus Porque este Grande segredo É tão tremendo Que Deus Nem permitiu Que João O escrevesse Voltando lá Ele diz A revelação Do sétimo selo É sem palavras É uma vida Vivida Você Constatando Pelo Espírito Santo Que você Não está Só Você Não pode Sentir-se Só Embora Esteja Sozinho Aí Neste Ermo de Mundo Sozinho Mas você Não está Só Porque o Mistério Da piedade Tem se Manifestado Em você É Cristo Em você É a vida Vivida É a hora Em que você Deve Dizer Para toda A razão Para todos Os sentidos Que há uma fé Dirigindo você Para um Determinado Lugar E para um Determinado Momento Que você Não se Preocupa Muito em Saber como É Intelectualmente Mas você Sabe Que aquilo Acontecerá Você não Sabe Explicar Mas você Sabe Que acontecerá O dia E a hora Do parto Ninguém Sabe Mas Provavelmente Estamos Por volta Do parto Estamos Por volta Do arrebatamento Se você Tem sentido Sintomas Dores Prepare-se Cada dia Mais Este é O único Que você Deve fazer Porque Não Estou Só Não Estou Só Na Minha Vida Paz Tenho Um Amigo Que Me Satisfaz Não Estou Só Em Meio A Solidão Ó Meu Senhor Me Estende A Sua Mão Senhor vos Abençoe O Senhor vos Faça Sentir Que Vocês Não Estão Só E Que O Mistério Da Piedade Se Manifeste Em Vós Em Nome De Jesus Cristo Amém Eu tenho Um Salvador Não vou Sozinho Por toda Parte Comigo Estará E todo O que Busca Seu Caminho Também De Seu Favor Desfrutará Jesus Está Comigo Em Meu Caminho O Seu Amor Imenso É Sem Igual Com Seu Poder Me Livra Dos Espinhos Com Ele Eu Tenho O Super Era Jesus Está Comigo Em Meu Caminho O Seu Amor Imenso É Sem Igual Com Seu Amor Me Libra Dos Espinhos Com Ele Eu Tenho Gozo Perenal Jesus Está Comigo Em Meu Caminho O Seu Amor Imenso É Sem Igual Com Seu Amor Me Livra Dos Espinhos Com Ele Eu Tenho Gozo Perenal Com Ele Eu Tenho Gozo Perenal Eu Tenho Salvador Não Vou Sozinho Por toda Parte Comigo Estará E Todo Que Busca Seu Caminho Também De Seu Favor Desfrutará Jesus Está Comigo Em Meu Caminho O Seu Amor Imenso É Sem Igual Com Seu Poder Me Libra Dos Espinhos Com Ele Eu Tenho Gozo Perenal Jesus Está Comigo Em Meu Caminho O Seu Amor Imenso É Sem Igual Com Seu Seu Amor Me Libra Dos Espinhos Com Ele Eu Tenho Gozo Perenal Jesus Está Comigo Em Meu Caminho O Seu Amor Imenso É Sem Igual Com Seu Amor Me Libra Dos Espinhos Com Ele Eu Tenho Gozo Perenal Com Com Ele Eu Tenho Gozo Perenal Amor